Em Fátima para Purificar o Coração, é o tema que animou a peregrinação da Diocese de Roma, a Cova da Iria. Cerca de 200 peregrinos italianos participaram do grupo guiado pelo Vigário do Papa para a Diocese de Roma, o Cardeal Dom Ângelo de Donates. No domingo, Dom Ângelo celebrou a Missa Internacional no Recinto e falou sobre a motivação que tem conduzido os fiéis de sua Diocese. Na vida cotidiana, é claro que o coração pode pesar pelas preocupações, afirma o Cardeal, pelo cansaço, pelos pensamentos exagerados, ou até mesmo porque foi dominado pelo mal. E, portanto, agora há o desejo de encontrar um caminho de simplicidade, uma luz. E Fátima é tudo isso. A simplicidade de Jacinta, Francisco e Lúcia nos recordam que o coração tem sede do Espírito Santo, portanto, o desejo de ser preenchido por essa luz. Local especial aos católicos de todo mundo, a Capelinha das Aparições foi ambiente de meditação e escuta da Palavra. Foi uma experiência que me enriqueceu muito. Levo comigo a alegria de ter encontrado Maria e a esperança que o seu coração imaculado triunfará e que somos todos seus filhos. Fabrício conta que, diante de sua vida frenética vivida em Roma, estar no santuário é uma oportunidade de encontro consigo mesmo, momento para recarregar as pilhas e viver uma dimensão mais humana da vida. Foi também oportunidade de partilha de vida e oração. Eduardo surpreendeu-se com a devoção mariana presente na cidade e afirma ter vivido uma experiência de filho, que aprende a confiar inteiramente em sua mãe. Parte destes peregrinos visitou também Santiago de Compostela, na Espanha, por ocasião do Jubileu Compostelano, iniciado em dezembro do ano passado. E um outro detalhe torna ainda mais especial o caminho destes fiéis. A presença deles aqui evidencia o retorno gradual dos grupos internacionais ao altar do mundo. Após as restrições causadas pela pandemia, estar no santuário é um grande dom e um sinal de novos tempos, adverte o vigário. Nós entendemos tudo isso como um presente de Deus, um belo presente. Espero que aos poucos as peregrinações possam retornar ao ritmo de sempre, para que as pessoas possam retornar a este local, que é um pulmão espiritual. Rita conta que esperou muito para estar em Fátima e conviveu com a incerteza dias antes da viagem. Portanto, a visita tem um significado muito especial após a liberação das restrições causadas pela pandemia. Estar em Fátima é um milagre e uma grande alegria, garante a italiana. Na celebração que encerrou os quatro dias de caminhada, Dom Donatis testemunhou a experiência de fé vivida e exortou os fiéis a retornarem a Roma como portadores de esperança. O coração pleno de gratidão, de esperança, por ter tocado com as mãos que o mal não pode ter a última palavra, que o bem vence, que a luz vence as trevas. É esta a esperança que o coração imaculado de Maria triunfará. E um saudoso peregrino não deixou de recomendar-se aos cuidados da Senhora do Rosário, conta o cardeal. O Papa é ligadíssimo a este lugar. Nós sabemos bem e, portanto, pediu com insistência para rezarmos por ele. E nós fizemos isso todos os dias, assim como se faz aqui, todos os dias neste santuário. Nel tuo cuore immaculato, si rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio.